É, não é a Adriana, né? Ai, entendi. Tipo, ela não ganhou. O nome é Ana Paula. É, por isso que ela vai responder nunca, mas tá direito. Fala, galera, tudo bom? Hoje o Resenha Replay é com ela, com a Milene Domingues, que é nossa referência no futebol feminino, embaixadora do futebol feminino no Corinthians, mãe do Ronald e jogadora de futebol. É, Milene Domingues, na caixinha do Giva de perguntas, foi a mais pedida. Que isso, gente? Mi, obrigado pela sua presença aqui no Resenha Replay. Além de tudo isso que eu falei, você ainda é comentarista da Band, não é isso? Chique, eu que agradeço, viu? Tantas coisas, vou até anotar pra depois botar no currículo. Não sabia qual era essas coisas todas, não. Só sabia a mãe do Ronald. Gostou da introdução? Gostei, gostei. Caraca, vou deixar e grava. Tá gravado, vai ficar pra posteridade. Mas, obrigada, eu agradeço, viu? Além de tudo no futebol, eu amo futebol. Onde tiver bola eu vou estar, fute mesa, mesa ball, fute table, fute vôlei. Tem bola, né, Granada? A gente sabe isso. A pessoa não deixa ele dar aula porque tá lá fazendo embaixadinha. E também fala de futebol, né? Hoje o meu trabalho é ser comentarista, além da parte do Corinthians, onde eu sou embaixadora. Mestre, é uma boa aluna? Uma das melhores. Isso, tá gravado? Mas não é só tecnicamente, é a dedicação dela, ela para, ela escuta o que eu falo. Acho que isso é o mais importante do aluno. Com certeza, escutar, né? Tem muitos alunos que a gente fala, faz isso e o aluno faz o contrário. Eu falo, ela tá falando besteira. Ela me ouve, isso é uma grande honra. É, isso aí. Pô, depois eu vou contar uma história. Mais pra frente. É, sobre como eu conheci a Milene, mas deixa eu vou pra frente. É, mas é isso, cara. Ela é muito dedicada, ela gosta do que tá fazendo. Sempre com esse sorriso aí que contagia todo mundo na aula. Então é um prazer enorme estar aqui com ela. É isso aí. É isso aí, poxa. A mais pedida. Ô Mi, pra aquele 1% que não conhece a sua história, né? Como que começou a sua paixão pelo futebol? Acho que na sua época até era muito com os meninos também. Enfim, conta pra galera aí como começou essa sua paixão. Olha, até hoje ainda existem lugares que não tem muitas meninas jogando. Se bem que o futebol feminino cresceu bastante. Mas na minha época era difícil. É ruim, né? Falar minha época, porque é... Guarda essa parte. Antigamente, era difícil encontrar outra garota pra jogar futebol. Eu sempre joguei com meus irmãos. Eu tenho irmãos mais velhos e foram eles que me inspiraram, né? A jogar bola, a empinapipa, andar de skate, bolinha de gude, sou boa, gente. Ping pong. Todos os esportes assim, todas as brincadeiras, eu tava no meio deles. Eles eram... E sempre foram a minha referência. E o futebol também. Mas era difícil encontrar meninas. Então, eu... Muitas vezes, se meus irmãos não estavam comigo, eles não me deixavam... A galera não me deixava jogar na rua. E aí eu pegava a minha bola e ficava brincando. Com isso nasceu essa embaixadinha. Então você já tinha o dom, já. De uma diversidade, porque muitas vezes não me deixavam jogar. Então eu ficava batendo a bola na parede, fazendo altinha, né? Eu sempre vi muito futebol. Sempre gostei muito de ver futebol. E aí eu via o Maradona. O Maradona sempre foi minha inspiração das embaixadas. Ele pegava qualquer coisa e fazia embaixada. E aí eu achava o máximo, né? A habilidade dele. Eu ficava treinando pra fazer... Lógico, nem próximo dele poderia fazer isso, né? Mas ele foi assim, minha inspiração. E essa coisa da diversidade que muitas vezes não me deixavam jogar. Então uma forma de brincar com a bola era sozinha. E aí nasceram as embaixadinhas. Entendi. E eu não sabia que era algo tão diferente, né? Eu tô falando isso de uns 26, 27 anos atrás. Então era difícil ver uma menina brincar com a bola e fazer a embaixadinha. E aí eu acho que eu comecei a me destacar porque era algo diferente. Mas pra mim era uma brincadeira com a bola, já que não me deixavam jogar. Você tava de fora, acabou... Acabou, vocês não me deixaram, vou brincar com a bola. É uma imagem maior, né? Sempre foi muito independente. Ela não vai me deixar, eu brinco sozinha. Tá bom. E ela jogou no seu time, no Pôleiras, né? Faz zica. Não fala isso nem brinca. É, você vê como... São dois corintianos convictos. Raiz. Hacemos corintianos. Exatamente. É com a emoção de jogar no Corinthians. Nossa! Quando você começou a jogar. Eu comecei com as embaixadinhas, né? Foi uma história super engraçada, assim, porque eu acredito muito que nada acontece por acaso. Deus vai colocando as pecinhas nos seus lugares. Eu ficava muito enchendo a minha mãe. Faz um look dessa garota pra ela fazer uns comerciais e tal. Nunca tive altura pra modelo, né? Claro. Nem cor. Mas aí... Eu nunca tive jeitinho de modelo, assim, né? Sempre fui no esporte, assim, né? Da bola. E aí, de tanto encher, a gente falou, tá bom, vai mãe, eu vou fazer esse ridebook e tal. E aí fui chamada pra um teste. Obviamente, quem vai... Como vai pro teste? Com a roupa do Corinthians e a bola de bando braço. Eu era um destaque, né? Porque tava todo mundo de vestidinho, cabelo penteado, linda, pra fazer o teste. E eu lá com... Vai Corinthians! E chamou a atenção do dono da agência. E aí ele falou, na hora que a gente tava saindo, eu falava pra Cabrão, me chamo Milene Domingues, tenho 12 anos, sei lá, 12, 13 no máximo. E eu gosto de jogar bola. E aí, todo mundo assim, né? Mas você tá no lugar errado. E aí, o dono da agência que tava fazendo o teste, também maluco, pro futebol, corintiano. Aí ele falou assim, mas bola? Mas sabe fazer umas embaixadinhas? Eu falei, claro, né? Com 12 anos. Com 12 anos. Aí ele falou assim, faz umas pra eu ver. Aí eu lá, peguei o meu primeiro saquinho plástico, a minha bola e tal. Comecei de 1, 2, 3, 50. E aí ele achou o máximo, né? Ele conheceu um diretor do Corinthians. Ele falou, pô, você já foi no Corinthians? Eu falei, não, nunca, né? Já foi assim, escondido da minha mãe. Não façam isso pra ver, com agaviões, ver Corinthians. Com agaviões. E daí eu comecei a fazer esses trabalhos no Corinthians, em intervalos e tal. Comecei a ficar conhecida que vieram várias deportagens pra saber quem era o bingo de gente lá. Porque me deram o uniforme dos homens. Aí a manga curta vinha aqui, a calção só via o joelho. Só a chuteira via. Só que eu queria jogar bola. Era minha diversão fazer embaixadinha, mas eu sempre quis jogar bola. E aí eu fiquei enchendo o saco do pobre do Alibi. Que um dia falou, tá bom, Milene, vamos fazer o time feminino. Mas você vai jogar contra quem? Não existia na época o time feminino? Não, não existia. Falei assim, vamos fazer o time. E você vai jogar contra quem? E aí eu falei, não, espera aí, vamos resolver isso. E aí a federação, eu sempre trabalhei com a federação, porque a federação dava autorização pra entrar no intervalo dos jogos. E aí tava até o Reinaldo, que ainda hoje é o presidente e tal. E aí a gente junto com a, na época acho que foi isso mesmo, o Sport Promotion, fez um campeonato. E aí eu participei do primeiro time feminino do Corinthians, do primeiro paulistana na época, com o Luciano Duvali, maravilhoso. Coloca a narração aí. É, passava na Band, ou seja, foi um campeonato paulistana de muita audiência. Fazemos preliminares dos jogos masculinos. Poxa vida, que bacana. O Corinthians sempre foi minha vida, né? Eu comecei no Corinthians e depois mesmo morando fora, jogando fora e tal. Quando eu voltei a morar no Brasil, sempre acompanhando o futebol, nunca deixei de acompanhar. Teve esse novo projeto do futebol feminino, né? Começou em 2016 e aí a Cris, nossa diretora, me convidou. Na verdade, ela me convidou pra falar do futebol feminino. Ninguém tem história do futebol feminino no Corinthians. E ela convidou algumas jogadoras daquela época pra poder contar a história do futebol feminino lá. E aí eu fui lá pra fazer o museu, né? Eles estavam fazendo um memorial. E aí ela falou, pô, você tem bastante história e tal. Ela pensou que eu poderia ser melhor utilizada, não só contar a história. E aí eu fui pra casa, fiz as coisas e tal, e ela me liga e falou assim, Mi, você quer ser embaixadora? Aí eu falei, claro, quero, não sabia o que precisava fazer, mas era Corinthians, estamos juntos. Aí eu falei, me dá dois minutos que eu vou ver o que vai fazer. Procurei no Globocer, embaixadora de futebol, porque eles me deram várias coisas que não tinha nada a ver. E aí eu aceitei eu trabalhar lá com eles e tal. E ela falou, olha, mas tem uma coisa, não tem dinheiro. Eu falei, pô, e quando o futebol feminino não teve dinheiro? Isso daí a gente tá mais do que acostumado, é por paixão. É, por paixão, mas deveria. Mas mudou bastante, ó. Esse ano a gente tá em 2021. Não, em 2020, que é ano de pandemia, a gente fica meio doido, né? Mas desde 2020 as meninas têm carteira assinada. Isso assim, imagina, eu deixei de jogar futebol em 2010 e sempre foi um sonho que elas tivessem isso como profissão. Perfeito. Então elas têm carteira assinada a todas as jogadoras e a gente até tem uma brincadeira lá interna que quando vai ver, ah, bom treino, né? Hoje a gente fala bom trabalho. Mudou a recepção. Bom trabalho, opa, obrigada. Mudou bastante. Falta melhorar muito, mas da época que eu jogava no Terrão, meu sonho era jogar no Parque São Jorge, na Fazendinha. Eu ficava lá na grade vendo Marcelinho Carioca, batendo as faltas. E hoje é o campo das meninas. É. Tá bonito lá. Tá lindo. A gente fez uma mini restauração ali, pintamos, mutirão mesmo pintando as arquibancadas. Não tava na embaixadora, não tava isso daí, né? Não, embaixadora quer dizer o quê? Tudo. No futebol feminino você tem uma função pra estar escrita, mas depois é todo mundo... Nossa diretora vai colocar papel higiênico nos banheiros, vai ver se tem álcool gel. Perfeito. Ela tem o cargo de diretora. Perfeito. Mas todo mundo faz de tudo. Um espaço. Perfeito. Um pouco de tudo. Por isso que dá certo. É uma família futebol feminino. Deixa eu pôr esse gancho. Eu vou contar como eu conheci a menina na primeira vez. De Corinthians, seguro. Não, não, não foi. Eu já contei pra você, mas você não lembra. Em 96, 96, ela vai ficar brava pra falar da data, né? Não tem problema. Em 1996, fui jogar o Verão Vivo lá no Recife. O teu avô que era o que fazia tudo. Eu lembro que eu tinha até outro dia guardado a passagem escrito no Seno do Vale. Que legal. E aí fomos jogar o Campeonato Brasileiro lá, que é o Verão Vivo. Futebol. Futebol. Eu aqui representando São Paulo e tal. Cheguei lá, no intervalo dos jogos, quem que fazia o show? O show. Milene e Domingos. Milene, aquela loirinha assim. E a pequenininha e... Só que a gente já via na televisão, né? Rainha das Embaixadinhas. Ficava dizendo, como é que consegue, cara? Vocês não conseguiriam na época, né? O meu negócio era jogar pra cima. Pra mim isso, péssimo. Cara, aí hoje passaram-se alguns anos, né? Pô, eu tenho prazer de aprender uma duela. Mas, cara, olha o tempo que foi. Pode falar muito mal. O tempo que foi. Não, ela... Poxa, a Milene... Eu era profissional de futebol ainda. Só disse tempo, cara. É que a minha é super da mídia, né? Mas se encontrar ela no shopping, vamos falar que ela não fosse a Milene junto com o filho, vai falar, pô, irmão... Ou... E meu pai. Meu filho sempre teve a aparência de maior do que ele era. Sim, sim. Ele tinha três anos e pensei que tinha seis. Ele tinha dez, pensei que tinha quinze. Você foi mãe nova também, né? Com o quê? 21. 21. É, praticamente... Minha filha tem 21. Eu tô prestes a fazer 42. Mas é uma parte... Você, poxa, pegou a adolescência... Sim, foi muito bom. Uma parceira mesmo, né? Porque é engraçado. A pessoa fala, ah, foi nova. Não foi nova, mas assim... Por exemplo, minha mãe... Desculpa, mãe. Ela falou assim, nossa, minha filha é tão nova, grávida. Minha mãe com 21 já tinha uns três filhos. Meu irmão nasceu com 17 anos. Poxa... Então assim, é nova 21, mas o pessoal acha que eu tive ele mais nova ainda do que... Sim, sim. É verdade. O Ronald nasceu em abril, fazia 22 em junho. João Mif, só pra gente encerrar esse nosso primeiro programa, Fala um pouquinho da sua experiência no futebol feminino na Europa que você jogou lá. O que você sentiu de impacto imediato? Não sei se naquela época já tinha uma diferença muito grande de organização e de profissionalização também. Qual foi o seu impacto de jogar lá fora e o que mudou? O que você trouxe de lá pra cá? O que você viu lá que hoje você faz no Corinthians, enfim? Ó, o futebol feminino mudou bastante nesse decorrer. Imagina, eu deixei de jogar em 2010. Quando eu cheguei na Europa, né? Eu casei e tive meu filho lá em 2000. Eu voltei a jogar bola em 2002, 2003. Mais ou menos eu voltei a jogar bola lá. E aí eu... O Ronaldo tinha acabado de voltar da Copa do Mundo. Penta, 2002. Penta, 2002, artilheiro, dois anos de fisioterapia. Ele conseguiu voltar a jogar bola. Falaram que ele não ia nem andar. E ele voltou a ser o melhor do mundo. Poxa, ele viu tudo isso, né? Sim. Uma história de inspiração. Dois anos rodando o mundo. Eu falava, tem um xamã lá no Tibete que faz uma... Que arruma o joelho. A gente tava lá no xamã do Tibete. Porque realmente, assim, foram dois anos de muita fisioterapia pra voltar. Só que eu queria voltar a jogar. Ele super me incentivou. Voltei a treinar num time. Fiz peneira. Que eu falei, pô, eu não quero, né? Entrar porque... Aterar, sim. Eu preciso tá apta. Fiz a peneira lá num time de Monza. Que chama Fiamma Monza. Passei e tal. Fiz pré-temporada. Foi pra Copa do Mundo. O Ronaldo, quando voltou, ele foi comprado pelo Real Madrid. E aí... A gente morava na Itália. Iria morar na Espanha. Eu falei, não, não dá, né? Tipo... Cada um pro lado. Então... Vou seguir a minha família. Chega lá na Espanha. Eu faço teste em outro time. E tento jogar lá. Aí fomos pra Espanha. Só que chega na Espanha. Não podiam jogar estrangeiras no Campeonato Espanhol. Era uma lei. Aí... Eu, né? Sempre a pessoa revoltava. Não, tem que mudar isso. Qual é o sentido, tal? Fizemos uns abaixo assinado. E... Virou notícia e tal. E a gente conseguiu mudar a regra. Só que o campeonato já tava no meio do caminho, né? A temporada lá começa em junho e termina no outro ano, né? O ano... É como se fosse um ano escolar. E aí... É... Falaram, então tá. Daqui seis meses você pode jogar no Campeonato Italiano. Mas eu tinha já... Imagina, eu tinha voltado pós-maternidade. Então assim, voltar à forma era muito difícil. Sim, sim. É... É... Eu demorei um tempo. Eu não quero perder a forma física que eu tô agora, mas seis meses. Aí a doida... Hoje... Hoje pra fazer... Zona Norte de Zona Sul, já canso. Eu morava na Espanha e jogava na Itália. Então todo fim de semana, toda quinta, sexta, dependência do jogo, se era muito importante ou tal, eu ia pra Itália. Eu morava na Espanha, mas jogava na Itália. Imagina a doideira. Eram duas horas de voo. Mas poxa, era de um país pro outro, né? Era de um país pro outro. Assim... Itália e Espanha passam por Alpes Suíços. Eu morria de medo. No inverno, aquele... Parecia um... Um avião parecia um liquidificador. Sério? Mas tudo pra jogar bola. E meu filho sempre pedia um amor. E treinava na Espanha durante a semana? Aí eu fui contratada pelo Raio Valecano. Tá. Treinava com o Raio Valecano, mas eu tinha ficha federativa com o Filipe. do Fiamamonza. Entendi. Então eu fiquei fazendo isso durante seis, sete meses. Quando o final da temporada, pra não perder a forma física, o nosso time do Fiamamonza chegou a ser vice-campeão da UEFA Champions League. Poxa. E aí acabei que... Deu esses seis meses, né? Voltei pra Espanha e fui jogar no Raio Valecano. Mas mudaram a lei das estrangeiras. E hoje o futebol feminino espanhol é uma potência. Tanto que o Barcelona... Sim, sim. Vai até passar. Se não me engano, não é. Se eu vi na Fox, alguma coisa. E vai passar semifinal do campeonato feminino. Sim. Agora. De quatro semanas espanhol. Que legal. Não, é uma potência, gente. Eu cheguei a jogar em estádio com 30, 40 mil pessoas. Poxa vida. Qual que é a sensação? Impressão? Então como eu já tinha jogado preliminares dos homens... Você tinha 100 mil pessoas no Maracanã. É. E torcida das duas. Hoje em dia... Eu sinto bastante. Eu sei que é por tema de segurança e tudo. E tá correto. Mas o estádio com as duas torcidas era outra coisa. É. 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 A gente poderia voltar a ser educados, né? E ter essas... Assim, a gente tem o nosso fanatismo, a nossa paixão, mas você não precisa ser agressivo. Mas era muito legal. Eu, a primeira vez que entrei no estádio fazendo embaixadinha, era um Corinthians e Santos. Que força. Paquembu. Explodindo. Explodindo. Eu lembro, assim, como se fosse hoje de manhã. E a torcida gritando, el, 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 loirinha da Fiel. Eu aqui, né? Eu entrei morrendo de vergonha. Eu falei, meu Deus do céu, imagina essa torcida e tal. Eu no Paquembu, eu falei, vou ficar aqui atrás do gol que ninguém me vê. A mentalidade, né? Quando eu escutei um el, 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 loirinha da Fiel, eu já tava lá no meio do campo. Dando tchau. Dando tchau pra galera. É, porque a gente se sente, assim, a torcida. Eu cheguei a fazer embaixada em muitos estádios, assim. E uma vez eu tava fazendo uns trabalhos na Argentina e eu cheguei fazendo um jogo do Boca no La Bombonera. Meu Deus. Parece que as pessoas tão aqui, assim. Quando falam isso mesmo, que você se sente acoado ali. Realmente, a torcida tá aqui em cima de você. Então, essa sensação de estádio, eu tenho muitas boas recordações. Tem várias histórias aí. É muito parecido com a Vila também lá, né, mestre? Você que é de Santos, né? Cara, eu não conheço a Bombonera. Não, mas a Vila... Eu não conheço, mas falam que a Bombonera ainda é mais alta, né? É, é. A Vila é um caldeirão, realmente. É um caixa, mas é um pouco mais a perna. Fala o público que a... É aqui mesmo, ó. É, tem um paredão, né? Que é os camarotes que ficam em cima do campo, né? É, falam que é brava lá, né? Poxa... E a torcida argentina é muito fanática também. É, é. Muito bacana. Poxa, gente, olha... Eu ficaria aqui dez horas falando com a Mi, porque ela é sensacional. Mas, poxa, obrigado... Imagina, eu que agradeço. Por essa nossa primeira parte aí. Acho que a galera curtiu bastante. Então, se você que gostou, compartilha, ativa o sininho, manda pros amigos... Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Siga Milene Domingues no Instagram, em todas as plataformas e acompanha lá na Band também. Por favor. Obrigada. É isso aí, valeu. Beijo. Tchau.